Fala amantes da tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Grêmio Oteliz e você está no canal G-Tech Gameplay. E agora você vai ver a gameplay no Redmi 9. E aí eu vou colocar pra você na tela as especificações do Redmi 9 e você vai poder ver se o celular se deu bem aí nesse jogo. Então não se esqueça de já deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar notificações pra sempre que eu postar gameplays e testes de celulares aqui, você ser notificado. E não se esqueça que o review desse celular vai estar no link na descrição lá do canal G-Tecnologia. 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 Obrigado. 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 Então é isso. Essa foi a gameplay do jogo aqui no Redmi 9. O que você achou, gostou da gameplay? Então não se esqueça de deixar sua curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. E saiba que o review completo desse celular e o link dele vai estar aqui na descrição para você assistir. E também compartilhem com seus amigos para eles verem como o Redmi 9 se deu nesse jogo. Então é isso. nos sigam nas redes sociais, tem juiz até o próximo vídeo, abraços